A equipe do programa Canal Aberto e da TV Araripe encontra-se aqui agora na Secretaria Paroquial e nós iremos mais uma vez conversar com o paroco da nossa igreja Nossa Senhora da Conceição que é o Padre José Nilton Padre, nós vivenciamos agora o período junino no qual nós comemoramos três santos São João, São Pedro e Santo Antônio Dois eram apóstolos de Cristo Eu queria saber do senhor qual a importância de São João e São Pedro para a Igreja Católica Minha saudação a todos os telespectadores do Canal Aberto, da TV Araripe Meu abraço e minha bênção para todos Bem-vindos a este nosso encontro, partilhando sobre a nossa fé Na verdade nós temos quatro santos padroeiros que celebramos e homenageamos nesse mês de junho O primeiro é Santo Antônio, dia 13 de junho Santo Antônio foi um grande pregador do Evangelho Discípulo de São Francisco de Assis, da Ordem de São Francisco de Assis Santo Antônio, que é para nós o padroeiro da nossa diocese de Salgueiro Inclusive Salgueiro está em grande festa de Santo Antônio, que termina dia 13 de junho Aqui na Arepina temos Santo Antônio sendo festejado no bairro do Cavalete Mas também tem outras capelas e comunidades com esse mesmo santo O segundo santo do mês de junho, também popular, principalmente no sertão, no nordeste São João, São João Batista Foi um grande profeta Filho de Santa Isabel e São Zacarias Parente de Nossa Senhora No capítulo 1º de Lucas nós temos a visitação de Maria Isabel Quando o anjo anuncia que Maria está grávida, que vai ser a mãe do Salvador E que Isabel também estava esperando o menino E esse menino era justamente João, aquele que mais tarde iria batizar Jesus nas águas do Jordão Sendo portanto o grande profeta João Batista A noite do seu nascimento é a noite da alegria Por isso que se acende a fogueira, a luz, a alegria pelo nascimento do grande profeta Que celebramos na noite do dia 23 para o dia 24 E o dia mesmo é o dia 24, o dia de São João Batista O terceiro santo é São Pedro Que foi apóstolo de Jesus Foi aquele que recebeu as chaves das mãos de Nosso Senhor E São Pedro, o pescador Que é, sem dúvida, a pedra sob a qual Jesus edificou a sua igreja Então, São Pedro é celebrado dia 29 de junho Ao lado de um outro santo que é o apóstolo São Paulo São Pedro e São Paulo são celebrados no mesmo dia 29 de junho Paulo foi apóstolo, reconhecido como apóstolo do Senhor Não porque esteve no grupo dos doze Ele vem depois, foi convertido do judaísmo a caminho de Damasco Quando caiu, passou três dias sem visão E recuperou a vista por um milagre E Jesus apareceu a ele e perguntou Saulo, Saulo, por que me persegues? Então este é o quarto santo que nós celebramos no mês de junho Por isso são festas populares Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo Muito esclarecedora, padre É vivendo e aprendendo Padre, vamos agora falar do Corpus Christi Houve uma intervenção governamental Que transferiu a data do Corpus Christi Que é amanhã, quinta-feira Para o dia 23 Já pegando a junção do feriado do São João Que, como o senhor citou, dia 24 Qual a posição da igreja católica nesse sentido? O calendário religioso da igreja católica Ele permanece Independentemente das decisões Dos poderes públicos Seja municipal, estadual ou federal Porque é um calendário religioso Principalmente de fé Até porque para nós católicos O dia de Corpus Christi É muito mais do que um feriado É dia santo É dia de visitar o Santíssimo É dia de adoração É dia de participar da Santa Missa É dia de participar da procissão solene Com o Santíssimo Sacramento Então, nesta quinta-feira É dia 8 de junho Que é aqui na nossa paróquia Também o Dia da Graça Como todo dia 8 Teremos uma programação muito especial Então ela será mantida Como também no calendário da igreja Em todo o estado de Pernambuco E em todo o Brasil E no mundo inteiro Corpus Christi É um calendário da igreja universal Da igreja no mundo inteiro Então, hoje à noite Quarta-feira Estaremos com mais de 800 voluntários Preparando as artes Mensagens religiosas O grande tapete ornamental Na avenida Desde a entrada da cidade Até a igreja matriz Para a procissão desta quinta-feira Então vai ser bonito de ver Muitos voluntários Das comunidades da pastoral Colocando ali a sua mão na massa Na tinta Para preparar o tapete Que já é tradicional Na igreja Principalmente na paróquia Imaculada Conceição de Araripina E amanhã Nesta quinta-feira Durante a manhã Confissões na igreja matriz Adoração ao Santíssimo Meio-dia Hora da Graça A visitação aos tapetes E às 17h30 Concentração na entrada Da cidade de Araripina Ali no Trevo Para a procissão Até a praça da igreja matriz Onde celebraremos A solene missa De Corpus Christi Com a primeira comunhão De mais de 300 jovens e adultos Que irão receber Nesse dia De forma muito especial A primeira eucaristia Padre Tem uma data importante também No mês de junho Que é a data Dos dias dos namorados A gente já vai partir Para o pessoal Como estão os preparativos Da igreja católica Para essa data Tão importante Que é a dos namorados É, sobretudo É dia de pedirmos A Deus em oração Para que os jovens Possam Acalentando o coração Com o sentimento Com o amor Possam Preparar bem O seu futuro Porque o namoro É uma etapa Que prepara Uma boa família Um bom casamento Se o namoro É bem Bem vivido Bem partilhado Amadurecido Com respeito Com sinceridade Com fidelidade De um casal De namorados Poderemos ter Um belíssimo casal De uma família E um bom casamento Um namoro Atropelado Cheio de brigas Infidelidades Conflitos Interesses Este namoro Não poderá Dar frutos Então que a benção De Deus Seja derramada Sobre todos os jovens Para que possam ter Esse discernimento E alegrar o coração Com o namoro Feliz E responsável O namoro cristão Então convido os jovens Para Para a missa Para vir à igreja Para rezar Para receber a benção Também do padre Sobre o namoro Padre Anilto Nós queremos Grandemente Agradecer o senhor Por mais uma participação No programa Canal Aberto E quero que o senhor Deixe sua benção Para os suliões Juninos E para os namorados Que é uma data Também muito importante Para a humanidade Que Deus abençoe Todos os namorados Aqueles que irão Se alegrar Com as festividades De Santo Antônio São João São Pedro E São Paulo Só não podemos esquecer Que a maior festa É a missa Então A festa é do santo É do padroeiro Não basta Tocar a sanfona Que isso alegra É bom no sertão A tradição junina Mas não pode esquecer Quem foi São João Batista Quem foi Santo Antônio E de pedir as bênçãos E a intercessão E por fim Quero também comunicar Que a praça da Igreja Matriz Será reformada Vamos ter um outro programa Só sobre isto A praça A reforma Já está começando as obras Vamos ter uma praça Bonita Nova Para a festa da Imaculada Esse ano Se Deus quiser Já está sendo começado agora E até novembro Vai ser concluído assim É o compromisso Do poder público municipal O prefeito Doutor Raimundo Pimentel Já passou para a gente Esse calendário Juntamente com a empresa Que foi contratada Para reformar a praça Eu agradeço A prefeitura municipal Porque a praça Está sendo reformada Com recursos Do município de Araripina Agora A paróquia vai fazer A reforma externa Da igreja Que é a pintura O revestimento E essa será Por conta dos fiéis Então estamos fazendo Uma campanha Colabore você também Para que a gente Deixe a Igreja Matriz Bonita Bela Para concluirmos O centenário Com a pintura nova Da Igreja Matriz Imaculada Conceição Que Deus abençoe Que Deus abençoe Todos os telespectadores Da TV Araripe Do canal aberto Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém